Agora fechando o carro bem 10 deste domingo, me encontro aqui na 15 de novembro, na verdade eu estou na Volkswagen, porque você merece fechar o ano com Volkswagen 0km na sua garagem. E para este domingo a Volkswagen está de portas abertas com ofertas imbatíveis. Bom dia Felipe! Bom dia Fabio, isso mesmo, aberto até as 17 horas deste domingo com as melhores ofertas para você sair de carro novo ainda antes do Natal. Não perca tempo, venha para a Volkswagen agora de manhã, já aproveite esse domingo e saia de carro novo. Vem para cá, vem agora, saia de casa agora e vem para cá, vem para a Volkswagen. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na Volkswagen para hoje, Gol e Up 2018 a partir de R$ 39.990. A partir de R$ 39.990, hoje aqui na Volkswagen da 15 de novembro tem um novo Polo 2018 a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990 para hoje, aqui na Volkswagen, para este domingo tem Fox 1.6 com taxa zero a partir de R$ 50.900. Isto mesmo, a partir de R$ 50.990. Hoje na Volkswagen da 15 de novembro tem Golf Variant com pacote exclusivo, mas teto solar por apenas R$ 129.990. Só R$ 129.990. E hoje, para fechar o domingo com um Volkswagen zero quilômetro na sua garagem, tem a última Tiguan com bônus de R$ 25.000, Felipe. Isso mesmo, Tiguan SUV 1.4 turbo de seis marchas, teto solar, a última unidade com R$ 25.000 de bônus. Venha para cá, não perca essa chance. É para fechar o final de semana com um carro novo na sua garagem. Fechar 2017 com um Volkswagen zero quilômetro. Afinal de contas, você merece o melhor. Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você.